Nosso ministro Flávio Dino vai começar nova investigação No caso da Marielle, ela tenta desvendar Agora o Brasil tem lei e todas vão ser cumpridas Como o caso Marielle, sua investigação já estava esquecida Ele mandou um recado e não tá brigando não No caso Marielle agora tem solução Quem fez o mal vai pagar e não tem outra pensão Agora com o Flávio Dino todos vão para a prisão Quem fez o mal vai pagar e não tem outra pensão Agora com o Flávio Dino todos vão para a prisão Quem fez o mal vai pagar e não tem outra pensão Agora com o Flávio Dino todos vão para a prisão Quem fez o mal vai pagar e não tem outra pensão Agora com o Flávio Dino todos vão para a prisão Meus amigos e minhas amigas se inscreva no meu canal no Youtube Luciano de Alagoas e me siga lá no Instagram, Luciano de Alagoas também eu agradeço muito e fica todo mundo com Jesus e um grande abraço de Luciano de Alagoas e tamo junto e muito sucesso pra nós